O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. O governo lança a vener da rua para o desenvolvimento sustentável e a vener da rua para o desenvolvimento sustentável. Ainda também, convite para o Timor-Leste, a TUBEL, a apresentação de Pulo Anzúlio, a formação unida para a Vênarnia, um país de CERNATEMA considerado a atenção, a CERNATEMA, e a União de Esforços do Controle de Toma, a provisão autodetensão para a União de Esforços da Lá-Oxida, o DATIGIO ODS, no país de CERNATEMA comprometido, a TUBEL garante continuidade, e a Esforço Nacional do DATIGIO ODS. Mas que o processo de Governo Macal lidera, mas não é o processo de Governo Net, mas que o cidadão de CERNATEMA contribui na revisão para a CERNATEMA e a preocupação do cidadão cidadão. Entretanto, em lançamento segundo a revisão voluntária nacional ODSN, participa o primeiro-ministro Tauro Mataduak, ministro-presidente e conselho-ministro Fidelis Manolete Magalhães, coordenador-tecnico Anapma Brasida Soares, coordenador ONU Fulmi Balgun, ministro financeiro Augusto Gomes, secretário de Estado de Comunicação Social, ministro Juvinandos Rezacar, membro governo no parceiro internacional CIRA. Reportagem Estimaria Monica de Zuz, TVA. Do you want to be a leader in your field and join an inspiring network of change makers? Apply now for an Australia Awards Scholarship. More than a degree, you will gain a world-class education and a life-changing experience in Australia. We support you to live and study successfully. Our application process is open and competitive, providing equal opportunity to all eligible people. Scholarships available for the 2024 intake are at undergraduate and postgraduate level. We especially encourage people from rural areas, women and people with disabilities to apply. Advance your career and make a vital contribution to the development of your country. Make a difference. Visit Australia Awards Stimulesta website www.australiaawardstl.org Or email us at scholarships at australiaawardstl.org You can also contact us on landline 3322602 or mobile plus 670-770-064302 or plus 670-770-064305.